Item de número 4, processo número 48500559320408 Requerimento administrativo interposto pelas centrais elétricas do Pará, a Celpa, com vistas ao benefício da subrogação da conta de consumo de combustível para os municípios de Oriximinar e Óbidos, no estado do Pará. Relatou o diretor José Jorosa. Em 14 de outubro de 2014, a Celpa protocolou o ofício por meio do qual solicitou a subrogação dos benefícios do RATEI da CCC para as obras que interligarão as regiões de Oriximinar e Óbidos ao Sistema Interligado Nacional. Após manifestação da SRD em relação aos custos do projeto proposto, desta interligação em 138KV, de R$ 31,5 milhões, a SRG, por meio de nota técnica nº 21, recomendou à diretoria que seja reconhecido o valor total do investimento igual a R$ 29.800.000,00, com direito a registracimento do valor de R$ 22.373.000,00, R$ 616,77,00, referidos esses valores a junho de 2014, correspondente a 75% do valor do investimento, de acordo com o disposto na resolução normativa 427. E em sessão de sorteio público ordinário de 1º do 12 de outubro de 2014, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria avistou a minuta de resolução autorizativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Verifique-se dos autos que as obras necessárias para a interligação dos municípios de Oriximinar e Óbidos ao Sistema são as seguintes. Uma linha de distribuição Oriximinar Rede Básica Oriximinar 138, de propriedade da Celpa. A subestação de Oriximinar em 138 também, da Celpa. Uma linha de distribuição Oriximinar Óbidos em 138 e a subestação Óbidos em 138 KV. Observa-se também que dos autos, que o fornecimento de energia elétrica aos referidos municípios em 2013 foi realizado por meio de duas termelétricas, que consumiram 21,3 milhões de litros de óleo diesel, reconhecidos pela Eletrobras, com custos superiores a 33 milhões de reais naquele ano. Além do mais, observa-se que o mercado de energia entregue em 2013, com consumo total de energia de 17.270 MWh, correspondeu a uma demanda média de 2 MWh, o que, considerando a projeção de crescimento na hora de 7% ao ano, chegaria, não chegaria, chegaria aproximadamente 4 MWh de demanda em 10 anos. Ou seja, um ano apenas de geração térmica paga todo o empreendimento e ainda sobra. Conforme consta do projeto proposto, as obras Oriximinar e Óbidos conectarão parte da região ao sistema interligado e atenderão cerca de 20 mil clientes, que hoje requerem 7.600 MWh de energia por mês. Logo, há uma demanda atual acima de 10 MWh na região do entorno da ECA Oriximinar, que poderá ser interligada, ocasionando o fim do alto custo de geração da demanda reprimida e além de permitir o crescimento econômico da região e futura interligação de outras localidades. Conforme salientou a SRG, o custo da implantação do empreendimento é ainda da ordem de grandeza do consumo total do óleo de dígito necessário para a geração elétrica nesses dois municípios por um ano, conforme havia dito, motivo pelo qual entende ser adequada a proposta. Ressalta-se, por fim, que a avaliação dos custos realizados pela SRD está adequada e foi realizada com base no valor de referência da Resolução 758-2009. Em síntese, os valores pleiteados pela distribuidora foram comparados com os custos de referência de modo que, para efeito de subverrogação do CCC, consideram o menor entre eles. Exposto e considerando que, com os processos em tela, voto pela emissão da resolução autorizativa na forma de minuto anexo, com o objetivo de autorizar o enquadramento da CELPA na subverrogação do benefício do rateio da CCC relativo aos projetos de interligação dos municípios isolados do Ximiná e Óbidos, todos no Estado do Paraná, sim. E reconheceram o valor de R$ 22.373.616,77, referidos a junho de 2014, que perfaz 75% do valor de investimento para implantação do empreendimento aprovado de acordo com o disposto na Resolução Normativa 427-2011. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu autorizar o enquadramento das centrais elétricas do Paracelpa na subverrogação dos benefícios do rateio da CCC relativo ao projeto de interligação dos municípios isolados de Oriximiná e Óbidos, Estado do Pará, ao SIM, Sistema Interligado Nacional, e reconhecer o valor de pouco mais de R$ 22 milhões, referidos a junho de 2014, que perfaz 75% do valor do investimento para implantação do empreendimento aprovado de acordo com o que dispõe a Resolução Normativa 427-2011 da ANEL. Próximo item.